Boa noite povo de Deus, vamos ser mais santos, vamos ter uma vez aqui. Que santidade divina, que homens devem nos ser, pois tudo no céu e na terra o Senhor te amará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar, um novo céu e da nova terra iremos morar. Estou no Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Estou no Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que santidade divina, que homens devemos ser, pois tudo no céu e na terra o Senhor te amará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar, um novo céu e da nova terra iremos morar. Bota no Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que respeito de Tua vida gloriosa, que a Tua vida gloriosa, que aguarda e apressa a Tua vida gloriosa, Fica de pé e canta. Mas o Senhor, mas o Senhor nos encontre a Tua vida gloriosa, Ele não guarda, que eu seja santo. Deus é santo, santo, pois Deus é santo, santo, e a santidade da minha vida aprece o Senhor e logo virá, mas o Senhor virá, Ele não tratará que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, e a santidade da minha vida aprece o Senhor e logo virá, mas o Senhor 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 virá, Deus transpassaram, por sua causa, onde lamentar-se todas as raças da terra, sim, amém, Ele é o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, que sejamos santos como o Pai é santo, nos aproximando do Natal, entrando amanhã no tempo do advento, queremos ser mais santos como o Senhor, amém? Amém! Somos o Senhor, a Tua igreja! Somos o Senhor, tudo é Deus, que guarda e apressa a Tua vida noiosa, que o Senhor nos encontre em paz, nos santos. Somos o Senhor, Tua igreja, que apresa a Tua igreja, que apresa a Tua vida noiosa, que o Senhor nos encontre em paz, nos santos. Somos o Senhor, Tua igreja, que apresa a 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 Tua igreja, que Mas o Senhor virá, Ele não vai parar. Meu Deus, assim, só nos cantar, 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 nos cantar. A santidade da minha vida, apresse o Senhor e logo virá. O Senhor virá, Jesus. Viva o Senhor, nosso Deus. Viva também o Senhor, Jonas Abime, com a sua vocação e seu testemunho. Amém! Mais palmas, Padre Marcelo Freitas!